a atenção galera esse trabalho é muito espetacular acompanha aí de um joinha no canal meus amigos dessa conexão tudo bem com vocês esse trabalho foi feito em júlia em são paulo em 2018 eram 3 mil metros de grafiato nas 5 mil metros de textura a gente teve que remover o reboco caindo passar a ser 3 arrumar é um grande trabalho foram oito meses trabalhando lá então muito bom e os companheiros pendurados é bom pois todo senhor trabalhado muito bem trabalhado mesmo foi feito ali um serviço é de campeão então isso aí é assim vamos dando joinha para fortalecer o canal veja os vídeos nós em tem coisas lindas e artes em parede e tudo decorativa tem muita coisa muito a vida um joinha compartilha nas redes sociais um abraço